O meu nome é Maria de Souza Rodrigues, moro em Maringá, eu vivia muito angustiada, sofrendo muito, sabe? Uma angústia no peito eu não estava suportando, não conseguia nem dormir direito. Aí eu ponho o meu radinho em cima do sofá, joelhei em frente dele, aí já começou o programa. Na hora Deus já usou o Padre Amazote para falar comigo, falou que tem uma filha que está me ouvindo agora neste momento e ela está sofrendo muito, está com angústia muito grande no peito, está sofrendo demais, mas Deus está te libertando você dessa angústia. E eu chorei muito, muito, muito mesmo, me senti um malívio tão grande na hora que aquela angústia acabou, na hora foi tirada. Deus me libertou, usou o Padre Amazote nessa hora para me libertar, fui curada na hora, eu chorei muito, muito mesmo. Minha vida foi transformada. Evangelizar é preciso, como é preciso!